Olá meus amigos tudo bem com vocês? Veterinária ou zootecnia? Qual que é a diferença do médico veterinário para o zootecnista? Pessoal vou gravar esse vídeo hoje para vocês uma pergunta que uns alunos recentemente me fizeram alunos do nível técnico de tecropecuária que estavam pensando em qual carreira seguir e vieram me perguntar professor veterinário e zootecnista não é a mesma coisa? Aí calma gente, vou explicar para vocês. Como eu expliquei em sala de aula vou explicar para vocês aqui porque às vezes você está em dúvida, você está aí agora para decidir o que vai cursar na faculdade e talvez isso aqui pode te ajudar a dar um norte na sua carreira, o que você vai fazer se você vai se tornar um médico veterinário ou médica veterinária ou um zootecnista, beleza? Primeiro, eu, Jomel, sou médico veterinário. E o que o médico veterinário faz? O médico veterinário ele é o médico, ele cuida da saúde animal, tá? Primariamente, primeiramente, porque não só da saúde animal, ele também cuida da saúde humana e da saúde ambiental. Ele é responsável por essa tríade de saúde, saúde animal, humana e ambiental que é chamada de saúde única, tá? Mas quando a gente fala de medicina veterinária, primeiramente a gente está falando de saúde animal, então ele vai fazer a clínica, ele vai fazer a cirurgia, é ele quem vai operar, aplicar remédios, é ele quem vai fazer tratamentos nos animais, tá? Gravem isso. Médico veterinário vai fazer tratamentos, operar, fazer cirurgia, cuidar, tratar dos animais. Já o zootecnista é o profissional que também trabalha com os animais, também trabalha com a saúde dos animais, mas ele não faz tratamentos, ele não faz cirurgia, ele não faz aplicação de medicação. O que que ele faz? O zootecnista, ele faz o cuidado na alimentação, a parte nutricional, ele cuida do melhoramento genético, ele cuida do comportamento e bem-estar animal, ele cuida da parte da gestão das propriedades dos rebanhos, ele cuida dos acasalamentos, dessa parte reprodutiva de melhoramento genético, como eu falei, tá? Ele cuida dessas outras partes sem ser a parte da clínica e da cirurgia, principalmente. Então, quando a gente fala entre medicina veterinária e zootecnia, as principais diferenças são essas, tá? O veterinário atua na clínica e na cirurgia, o zootecnista vai atuar mais na parte da produção, tá? Na parte da nutrição, do melhoramento genético, do comportamento, da ambiência, da gestão também das propriedades, tá certo? Mas olha gente, isso não quer dizer que uma profissão é melhor que a outra. Tanto os médicos veterinários quanto os zootecnistas são profissionais das áreas agrárias, ciências agrárias, e todos estes têm o seu papel importante dentro da sua linha de trabalho. E a gente tem que saber disso, respeitar uns aos outros e trabalhar em conjunto. Eu sou médico veterinário, tem coisa que eu não sei, que eu não vou poder fazer, que quem faz melhor é o zootecnista. Eu tenho que ir lá chamar o meu colega zootecnista. Da mesma forma que alguns amigos meus zootecnistas têm coisas que eles não podem fazer, que eles não sabem fazer, eles vão me chamar para trabalhar junto. Então a gente vai trabalhar em conjunto. A gente trabalhando em conjunto, a gente vai conseguir fazer com que os nossos animais, as nossas produções, tudo tenha uma maior efetividade, uma melhor produtividade e todo mundo ganhe. Principalmente os animais. E falando de saúde, quando eu falei que o veterinário cuida da saúde única, saúde animal, humana e ambiental, o zootecnista também está cuidando indiretamente da saúde animal, ou diretamente mesmo quando ele cuida da nutrição, do melhoramento genético, do ambiente. Ele está ajudando nessa parte sanitária também. Ele não opera, ele nem clinica, mas ele cuida dessa parte, ajuda a clinicar na sanidade. E cuidando dos animais e do ambiente, ele também está cuidando da saúde humana. Então todos nós, profissionais da ciência agrária, trabalhamos para a melhoria da saúde única. Então não tem nem melhor nem pior, todos somos iguais e nós temos que ser parceiro. Eu aqui faço um apelo, peço que todos os estudantes de medicina veterinária e zootecnia parem com questão de rivalidade, com questão de um desrespeitar o outro. A gente tem que ser parceiro, a gente tem que ser amigo, a gente tem que respeitar e a gente tem que saber. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua especificidade e a sua importância. E eu me dou muito bem, graças a Deus, com os meus amigos zootecnistas e eles comigo e a gente trabalha em conjunto, tá certo? Espero ter sanado essa dúvida de vocês. Se tiver alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários e manda esse vídeo para algum amigo seu que talvez esteja em dúvida e não saiba a diferença entre a medicina veterinária e a zootecnia e para você se decidir qual carreira que você vai ser. Tenho certeza que se você gosta dessa área agropecuária, dessa área animal, seja qual for, sendo veterinário ou zootecnista, vai ser um excelente profissional. Um abraço!